Durante este mês, a NBR exibiu reportagens e entrevistas sobre as conquistas dos últimos anos e os principais desafios enfrentados pelas mulheres. Hoje você vai ver que uma pesquisa quer conhecer o perfil das mulheres que atuam na área de segurança pública no país, identificou as dificuldades enfrentadas por elas. As informações vão servir de base para aprimorar esses ambientes de trabalho. A tenente-coronel Cintiane faz parte da Polícia Militar do Distrito Federal há 21 anos. Hoje, ela comanda uma equipe do Batalhão de Choque, o BOP, e foi a primeira mulher a assumir uma tropa de elite da PM no Brasil. Bom, eu comando o Batalhão de Policiamento de Choque, né? Nós coordenamos aí todas as operações de controle de estupro civis, treinamentos e patrulhamento tático móvel aqui no Distrito Federal. Cintiane, mãe de um adolescente de 17 anos, conta que é possível sim a atuação das mulheres em um ambiente essencialmente masculino, como a polícia, mas que ainda falta apoio para elas conciliarem maternidade e trabalho. Ter com quem deixar os filhos, ter a possibilidade de saber que o filho está bem, a gente ter creche, né? Ter uma... como mulher, eu acho que isso aí seria prioritário. Cintiane é uma exceção. As mulheres ocupam menos de 10% dos cargos de direção na segurança pública de todo o país. Os dados são de pesquisa do Ministério da Justiça, que também mostra que a corporação feminina ainda tem baixa representatividade. Na polícia militar, elas representam 7,96%. No corpo de bombeiros, 7,24%. Na polícia civil, as mulheres têm maior participação, 25,19%. O estudo também mostra os principais problemas que as mulheres enfrentam para trabalhar na polícia. A sede moral e dificuldades para conciliar a escala de plantões, a rotina, estão entre as reclamações. Elas ainda têm a dificuldade em ocupar cargos de chefia, de direção, a dificuldade em relação à estrutura, em relação às relações de trabalho, ainda tem várias outras dificuldades. A pesquisa agora vai servir de base para a criação de uma diretriz nacional e de políticas públicas, para dar melhores condições às mulheres que trabalham na área de segurança pública. Agora a gente pretende aprofundar em relação aos dados institucionais, então fazer uma pesquisa mais aprofundada com as instituições, para levantar como a questão da maternidade, da amamentação, da aposentadoria, das estruturas, dos equipamentos de proteção individual, como eles são regulamentados e como eles estão disponíveis em todas as instituições, para a gente poder propor uma diretriz nacional em relação a isso.